O conceito de campo pretende explicar coisas que a luta de classe não consegue explicar. Por exemplo, você imagina que eu dava aula lá na USP, na Escola de Comunicações e Artes, e eu tinha, eu era professor de ética de um departamento de publicidade, relações públicas e turismo. E, evidentemente, havia professores de ética nos outros departamentos, como de jornalismo, de editoração, etc. Ora, havia, claro, uma grande rivalidade pelo prestígio, pelo reconhecimento, pelo aplauso dos alunos, etc., entre os professores de ética da mesma escola, da mesma universidade. Ora, a luta de classe não consegue explicar essa rivalidade, porque, no final das contas, esses professores estão todos do mesmo lado. Então, se você for explicar a vida em sociedade apenas pela luta entre burgueses e proletários, a luta entre proprietários de meios de produção e não proprietários de meios de produção, você não consegue explicar essa rivalidade que eu tinha com esses professores, que, do ponto de vista pessoal, era muito maior do que a rivalidade que eu poderia ter com o dono de universidades privadas, por exemplo. Muito maior. Então, por isso o conceito de campo. Entenda o campo como um espaço de relações sociais. Para você poder visualizar, pense no campo acadêmico, mas pense também no campo jornalístico, pense no campo publicitário, pense no campo jurídico. Esses quatro. E você começa a perceber o seguinte, que, de fato, existem pessoas que participam de uma espécie de jogo acadêmico. Outras participam do jogo jornalístico. Outras participam do jogo jurídico. Outras participam do jogo publicitário. Claro que o presidente do STF dá entrevista para o jornalista. Claro que sim, eles se conversam. Mas há uma autonomia relativa entre os campos. Autonomia relativa. Sabe por quê? Porque o campo é um espaço de disputa. O campo é um espaço de disputa por troféus. E os troféus, eles são próprios a cada campo. Se você imaginar que o campo acadêmico tem os seus troféus, que podem ser coordenador de pós-graduação em Estrito Censo, representante de área na CAPES, enfim, pode ser coordenador de grupos de trabalho, coordenador de colóquios e congressos, editor de revistas acadêmicas de prestígio. Há muitos troféus na academia. Agora, esses troféus só têm valor para quem joga o jogo da academia, ou seja, para quem integra o campo acadêmico. De fora, esses troféus parecem não ter valor nenhum. Ainda é mais gritante quando você para para pensar e vê que os acadêmicos, de uma maneira geral, vivem com muito pouco recurso material. Então você percebe que o valor dos troféus do campo, como todos os campos de produção cultural, é um valor simbólico mesmo. Simbólico. Aí você percebe o seguinte, que os troféus do campo jornalístico, não são os mesmos do campo acadêmico, que os troféus do campo jurídico não são os mesmos do campo acadêmico. E outra coisa que você percebe, você percebe que o valor dos troféus para quem pertence ao campo, ele é um valor óbvio, óbvio. É o que Bourdieu chama de ilusio, que é a obviedade do valor do troféu. Um cara que é membro do campo jurídico, participante, agente do campo jurídico, você não precisa explicar para ele a importância que é ser nomeado para o STF. Você não precisa explicar, porque isso para ele é uma obviedade. Muito bem, acho que ficou claro. Você também haverá de entender comigo que dentro do campo, você tem pessoas com mais condições de alcançar os troféus e outras com menos condições de alcançar os troféus. Portanto, nós podemos dizer que existe um capital próprio do campo, que não é dinheiro. Existe um capital acadêmico, que é a força que você tem para alcançar os troféus. Existe um capital propriamente jurídico, existe um capital jornalístico, existe um capital publicitário, existe um capital para cada campo. Então, você pode ser muito rico de capital acadêmico. Vamos pegar um exemplo, vamos imaginar o professor Antônio Cândido, o professor Alfredo Bosi, o professor Marilena Chaui, o professor Franklin Leopoldo, o professor Nicolau Sevisenko. São verdadeiros bancos de capital acadêmico. Isso não significa que eles tenham uma conta bancária elevada. Honestamente, não tenho a menor ideia, mas não é o caso. Eles são titulares de muito reconhecimento, muito prestígio. Todo capital dentro de um campo é conferido pelos demais agentes do campo. É exatamente por isso que essas pessoas têm muita condição de botar a mão nos troféus, se é que já não dispõe dos troféus em circulação e em disputa em um determinado campo. Agora, você deve ter entendido que se você quiser trocar de campo, não é assim, olha, eu tenho 200 capitais aqui, eu vou então meter 200 lá, eu vou sair de uma condição de dominante aqui para uma condição de dominante lá. Não funciona assim. Trocar de campo tem uma taxa de conversão muito, muito, muito rebaixadora, muito desvalorizante. Se você é muito manda-chuva aqui e for trocar de campo, não vai sentar na janelinha, não. Então, eu te dou um exemplo simples. Antônio Hermírio, super dominante no campo econômico, não conseguiu se eleger governador de São Paulo. Silvio Santos, super dominante no campo artístico, não conseguiu entrar para o campo político. Há, portanto, uma taxa de conversão a pagar quando você troca de campo. No campo jurídico, então, não pensar, porque no final das contas o campo jurídico é tão bem estruturado que se você vier de fora, nossa, simplesmente não tem como entrar. Uma outra coisa é que todo campo tem justamente uma porta de entrada e há um custo para penetrar o campo. Por exemplo, no campo acadêmico, a porta de entrada é o mestrado. É o mestrado. O campo jurídico, as portas de entrada são concursos públicos, é o exame da ordem, são super conhecidos. E assim, cada campo tem as regras de ingresso. E o custo de ingresso. Um outro ponto importantíssimo é que, quando você é dominado no campo, você tem pouco capital, você tende a adotar estratégias de subversão do campo. E quando você é dominante do campo, tende a adotar estratégias de conservação da sua posição. Então, é claro que os campos tendem a permanecer mais do que ser subvertidos, justamente porque quem tem interesse em manter o campo como ele é, são aqueles que hoje detêm mais poder dentro do campo. Além disso, dentro do campo social, há espaços de socialização, onde você aprende um jargão próprio, uma maneira própria de falar, uma maneira própria de se posicionar, uma maneira própria de se vestir. palavras que você pode usar ou não pode usar. E tudo isso você vai incorporando. E por conta da repetição, vai virando uma espécie de hábitos. Outro conceito de Bourdieu.